A primeira previsão é sobre a Xuxa. A minha cigana me fala que a Xuxa está envolvida em algo que não é legal, sim. Isso vai vir às mídias, podendo trazer um processo judiciário pra ela, um processo judicial trazendo anos e anos de algo relacionado à justiça, tá? Está envolvida ela e um homem. Não sei dizer o que que é e nem posso dizer o que que é, mesmo que eu soubesse. Mas isso vai se dar nos próximos dias, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Essa previsão é verídica e eu preciso dizer pra vocês que está marcando morte para o Lula aqui, tá? Eu tinha falado pra vocês ano passado sobre isso, só que aqui é engraçado, porque me fala assim, algo relacionado à saúde que tu... É assim, eu vou explicar a sensação que eu vejo, tá? Uma dor no peito, algo relacionado ao cardíaco, mas quando chega no hospital, eles dão medicamento errado. Então, infelizmente, eu vejo desencarno de Lula, tá? E é algo que me chama muito a atenção, porque já estava previsto o que eu falei pra você sobre a vida, mas não era algo que essa questão do medicamento errado não tinha visto até então. Tô vendo agora. Então, Lula, muito cuidado na saúde, porque tem aqui... Está marcando um desencarno, olha aqui, gente. Meu Deus, gente, que horror. Tchau. Tchau.